Toda terça-feira eles têm um compromisso com a saúde. É o dia dedicado ao pedal noturno com destino à cidade de Abadia de Goiás. O grupo que surgiu em 2016 conta hoje com dezenas de integrantes que fizeram da bicicleta uma grande aliada da saúde, física e mental. O professor Eder que o diga. Mudou muito a minha vida porque até então eu tomei remédio controlado 23 anos. E a bicicleta a partir de 2015 que eu descobri mudou a minha vida, me tirou do remédio controlado. Hoje não tomo mais remédio e só saúde, só alegria junto com o pessoal. Fui descobrindo os amigos, os grupos e muita alegria. Edilson e Gleice pedalam juntos desde 2016. O casal começou no esporte quando a Gleice decidiu perder peso e os dois saíram ganhando. Mais disposição, estresse, você não consegue focar em problema quando você está pedalando. É sério, por mais que você tente, você está com um problema imenso, você consegue esquecer. Uma terapia. Não, uma delícia. Quem entra num pedal sai da depressão, consegue emagrecer, consegue melhorar o estilo de vida, memória, equilíbrio. Então, pedal é tudo. Edilson hoje lidera o grupo e não imagina mais uma rotina longe da bicicleta. O que importa hoje no pedal é que você se sente bem, esquece os problemas que você tem. Quando você está ali pedalando, você não lembra dos problemas. E o mais importante é que você faz muito amigos, né? Não tem aquela diferença de pessoas. Você encontra com as pessoas, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um gari, pode ser quem for. A amizade é importante naquele momento para todo mundo. Então, a gente não faz diferença de quem está andando com a gente. É muito bom. Esporte é sinônimo de saúde. E para o passeio terminar bem, é importante cuidar da hidratação e respeitar os próprios limites. O Bora de Bike Luzes de Natal acontece no próximo sábado, com largada prevista para 7 horas da noite, na porta do Detran. Esta edição vai premiar com um kit completo, a bicicleta mais iluminada e decorada no clima natalino. A escolha vai ser feita através de uma votação popular. Corre que ainda dá tempo de você se inscrever.